As pessoas que não querem se submeter à vontade de Deus. Aí diz assim, ó. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quer dizer, existe um lugar separado daqueles que obedecem a palavra de Deus e existe um lugar daqueles que não obedecem a palavra de Deus. Morreu, não vai tudo para o mesmo lugar, não. A separação. Aí Deus separa o justo e separa do ímpio. Se você é justo, está desse lado. Se é ímpio, está desse lado. Não vai estar todo mundo junto, não. Está separado. Aí no dia do julgamento final, Deus vai julgar pelas suas obras e aí vai ter a condenação ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Mas muitas vezes a pessoa não quer se arrepender, quer ficar praticando o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro. E esse mesmo erro vai levar à condenação que é a morte espiritual. Certo? E aí ela diz assim, ó. Pois o versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação do justo. Pois o Senhor conhece, ó. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. É a palavra de Deus que está dizendo. O caminho do justo vai perecer. É a morte eterna. Está dizendo aqui na palavra de Deus. Então a gente precisa, a partir de hoje, ter uma vida, uma vida em abundância na presença de Jesus. Então, quando você pensa em fazer o bem e o mal já praticou, você fala assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero acertar, eu quero fazer o que é certo. Me ajude, me dê graça, me dê sabedoria em nome de Jesus. Como que eu oro, Simone? Você vai dizer assim, Senhor, eu reconheço que sou pecadora. Eu reconheço que sem ti eu não sou nada. Eu errei de novo. Tem misericórdia da minha alma. Não deixa eu ir para o inferno. Eu quero acertar. Estou tendo dificuldade. Me ajude. Hoje muita gente está por lá da bebida. É cigarro. Não é só o coronavírus que mata, não, viu? Essa pessoa acha que é só o coronavírus. Oh, meu Deus, tanta coisa matando aí, drogas, cigarro, bebida, outras doenças que surgem aí. Mas a pessoa acha só o coronavírus. Quer dizer, só isso que mata. Outras coisas não matam, não. E o pior disso aí é perder a nossa alma. Eu não quero perder minha alma para o inferno. Nem você quer. Então, eu preciso me submeter à palavra de Deus. E é isso a palavra. E aí eu agradeço por vocês estarem aqui comigo, tá? E eu oro a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Se fortaleça na palavra de Deus. Procure uma igreja evangélica. Faça uma visita. Não deixe de buscar a presença de Deus na sua vida. Eu recomendo, louvor, você assistir, escutar Voz da Verdade. E uma pregação muito boa que é de Joyce Maia, tá bom? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você seja um instrumento na mão de Deus. Que aonde você colocar a planta do seu pé. Aonde você colocar a sua mão. Que venha a ser aquele lugar abençoado. Que você possa produzir frutos. Frutos bons. Que possa ser como uma árvore plantada. As águas. Que na estação certa, você possa produzir bons frutos. Seja luz aonde você andar. Dentro do seu lar. No seu trabalho. No seu dia a dia. Por onde você andar, você diga assim. Onde eu estou indo? Agrada a Deus? Se não agrada, caia fora. O que você está falando, agrada a Deus? Se não agrada, caia fora. Se o que você está assistindo, não agrada a Deus? Caia fora. É isso. Então, a vida da gente consiste em renúncia. Viva um dia de cada vez. E o amanhã, se existir, você vai usufruir do que plantou hoje. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. É essa a palavra. Beijo. No seu coração. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Rosilene, Josevita, Rosilene, Ronaldo. Todos que estavam aqui no canal. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. 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 Obrigado.